o é desse jeito é desse jeito só leva chifre que não faz amor direito é desse jeito é desse jeito só leva chifre que não faz amor direito só leva chifre que não faz amor direito e mais um e camisinha ruim quase não satisfaz mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz camisinha ruim quase não satisfaz mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz camisinha ruim quase não satisfaz mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz camisinha ruim quase não satisfaz mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz como ficar rico se nós tem como ficar rico se nós tem pensão demais se eu vou lá no sapo me chama de pai na igrejinha me chama de pai seu o e como ficar rico se e como ficar rico se eu vou lá no sapo me chama de pai e como ficar rico se eu vou lá no sapo me chama de pai camisinha ruim quase não satisfaz mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz camisinha ruim quase não satisfaz mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz Eu vou ficar amigo se nós tens... Eu vou ficar amigo se nós temos ação de paz Eu vou lá no campo, me chamo de paz Eu vou lá no campo, me chamo de paz Eu amo... 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 Breaking limits... That's Iron Man... A Irre法 de Attack, tá bom? Eu amo... 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 O que é isso? 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 O que é isso?